Oi, oi gente, tudo bom? Eu recebi a segunda caixinha da Lente das Óticas e pra vocês que não viram, tem um post explicativo lá no blog e tem um vídeo das lentes de contato que eu recebi. Vou deixar aqui pra vocês verem uma resenha e nesse post também eu vi sobre os produtos de beleza que tem no site e foi o que eu recebi nessa caixinha aqui. Então clica aqui, dá uma olhadinha lá, vai abrir uma nova página e aqui desse lado é o vídeo da... Lente de contato, eu coloco a lente e eu te retiro no vídeo. E é isso, pessoal, eu vou mostrar pra vocês, é uma caixa super profissional que eles enviam. Ó, assim, muito bacana, escrito PAC. Esse aqui é lenços umedecidos da Rica. É muito legal esse aqui. Eu nem abri ainda porque eu gosto de mostrar no vídeo primeiro pra depois eu abrir e, enfim, fazer resenha, porque parece novo, né? Então eu gosto de fazer assim, né? E esse aqui também é um Corvex super lindão, adorei a cor dele, rosa. Ele vem com mais um, quando desgastar aqui. Quando desgasta esse, dá pra trocar, se usa bastante. E eu adoro, gente. Corvex eu gosto de verdade. Os cartõezinhos. Essa é uma loja lá de São Paulo, você que mora em São Paulo, visita lá a loja. Tem o endereço certinho, vou deixar o link da loja aqui, vocês no kit. Vou deixar as fotos lá no blog. Esse aqui é da Monster High. Tem as escovas, enfim. E mais as lentes de contato, né? Que vocês encontram lá. Eu recebi uma da Frete Look. Gostei muito da lente, super, fica super natural. E não machuca o olho. E uma outra coisa também que eu recebi foi esses lenços removedores de maquiagem. Veio da O. E veio também na Globox. Então eu já estou usando. Toda noite eu tenho usado. E limpo a pele que é uma beleza, maravilha. Super recomendo, assim. Não sei o preço, eu vou pesquisar depois. Eu vou deixar no blog. Todas as lentes possíveis e imagináveis. Multifocal, lentes coloridas, lentes de contato, limpeza, conservação. Estojos e acessórios. Oferta beleza em todos os produtos. Certo? Tem até Corvex, escova, cílios postiços. Então, pessoal. Esses pincéis aqui. Pincéis da Bellis. Essa daqui, olha. Unhas Bellis. Maravilha. Vocês podem ter certeza que vocês comprando aqui é uma loja segura. Ok? E tem várias formas de pagamento. Visa, Mastercard, boleto. Tranquilo, pessoal. Pelo que eu estou vendo aqui, é uma loja séria. Muito séria. Só pelo valor de ter esse NPJ aqui embaixo. É de total confiança. Você pode ter certeza que vocês comprando aqui é uma loja segura. O link para vocês visitarem a loja aqui abaixo, já falei. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Clique em gostei se vocês gostaram. Se inscreva no canal para mais vídeos. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!